Cientistas da Agência Espacial Europeia testam atualmente uma nova geração de impressoras 3D para serem usadas em missões espaciais. Em vez de construir objetos em terra e levá-los para o espaço, os investigadores querem encontrar uma solução para imprimir objetos no próprio espaço. As possibilidades são enormes. Será possível imprimir peças bastante complexas sem precisar de parafusos. É uma grande vantagem em termos de tempo e de massa. Permitiria fazer coisas que são hoje inimagináveis. Na Estação Espacial Internacional, há uma impressora 3D capaz de imprimir objetos de plástico. A médio prazo, a Agência Espacial Europeia pretende criar tecnologia para fabricar habitáculos noutros planetas. No passado, para viajar para outro planeta ou para a Lua, era preciso levar todos os objetos necessários à missão. Mas na Lua e em Marte há solo. Por isso, graças às impressoras 3D, poderemos um dia construir estruturas no local. Um dos projetos mais futuristas, que se encontra resumido numa animação da Agência Espacial Europeia, é a construção de uma base lunar usando os recursos disponíveis na Lua. Um dos projetos mais futuristas, que se encontra resumido na Lua. Um dos projetos mais futuristas, que se encontra resumido na Lua. Um dos projetos mais futuristas, que se encontra resumido na Lua. Um dos projetos mais futuristas, que se encontra resumido na Lua. Um dos projetos mais futuristas, que se encontra resumido na Lua. Um dos projetos mais futuristas, que se encontra resumido na Lua.